e beleza eu tô trazendo mais um vídeo aqui de estilo br e mais um setup para vocês e você tá pedindo hoje vai ser do do fuq v8 tá com o v8 de camaro beleza e vamos lá esse setup não é um setup aberto tá que em partes dois anos tô usando essa roda aqui ambos o ar os 18 tá os dois são 18 polegadas o aro não tá influenciando influenciando em nada tá pode ser qualquer aro mas eu recomendo que vocês botarem aro 18 tá pode ser também essa roda aqui ó a do lado esquerdo da weld que é essa de 1600 aqui ó o willy bar ele é obrigatório o teto solar não é obrigatório essa estética o vidro e o vidro que eu uso em acrílico também e esse chassizinho que fica aqui não importa opção 1 e opção 2 tá é só estética em performance vou tá deixando as trocas de marcha para vocês pneu original na frente zero pneu de arrancar de arrancada traz mais 10 8 pistões a suspensão a rosca vocês vão abaixar todo o carro calma é que eu levantei é abaixar todo o carro a levantar 1 na frente e 4 atrás beleza repetindo 1 na na frente e 4 atrás beleza a futec não é obrigatória a biturbo estágio 2 câmbio de óbola ou caravan pode ser de up também só que o dia pelo recomendo chassi original e motor de camaro beleza tem seu de camaro não pode ser de dodgy e nem o de maverick tá e vamos lá para ver quantos cavalos vai dar já comenta esse mais set up pra mim trazer tá eu junto um dinheiro e trago pra vocês aí ó dois mil duzentos e um cavalos tá bom tá muito bom né e agora vou tá tá mostrando né para vocês os trocas de marcha prestem bem atenção tá porque o meu fps ele cai um pouco beleza ó eu já vou tá falando agora a primeira marcha vocês vão trocar entre os 150 eo 180 beleza beleza e a segunda e a segunda entre os 240 eo e olha só 18.4 segundos e ó que isso daí ó é na não é na beta tá não é na beta vamos lá de novo ó a primeira é entre os 150 eo 180 a segunda é entre os 240 eo 270 tá 8.62 tá esse setup ele tá muito bom eu na minha opinião ele tá melhor do que o do opala que eu fiz uns dias atrás beleza beleza e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like e se inscreve no canal quando eu chegar a 70 inscrito esse mês beleza e fui e fui